isso é uma bomba e eu não sei por que que não tem ninguém falando sobre isso falaram-se um pouco Constantino mesmo falou um pouco sobre isso mas peraí pessoal presos acusados de envolvimento em plano para sequestrar e matar o Sérgio Moro são assassinados a facada dentro da penitenciária agora uma coisa que eu percebi aqui vou botar um vídeo do Constantino falando sobre isso é que os dois foram assassinados os dois, não um os dois, então isso é muito estranho não é? por que será? pegaram os dois por um erro? foi uma briga ali dentro? tá muito estranho isso aqui então a gente vai falar sobre isso com você para que você entenda todo o contexto do que aconteceu eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha ainda, deu o seu joinha compartilha esse vídeo com seus amigos vamos alcançar o maior número de pessoas possível para que a gente possa aí mostrar para o mundo o que acontece nesse nosso Brasil olha só o que o Constantino falou dentro da penitenciária em presidente Wenceslau aí começam os problemas os caras estavam sob a custódia do Estado o Estado é incapaz de garantir a segurança dos presos mas vai garantir a nossa em segundo lugar isso obviamente foi queima de arquivo o PCC matou e aí a gente pergunta assim puxa o que será que esses dois sabiam que tiveram que queimar o arquivo contratados para sequestrar e matar aquele que Lula disse que quer foder com ele aquele que o Lula não consegue esconder o ódio o rancor a revolta que ele sente eu não estou sendo leviano aqui longe de mim não é só porque morreu Turinho do PT Celso Daniel gente do PT que eu vou dizer que o chefe do PT é um assassino não é só porque o PCC tem diálogos cabulosos com o PT segundo o próprio PCC que eu vou dizer que pode haver algum erro mas quando um esquerdista como o Adélio Bispo tenta matar o Bolsonaro vem banca de advogados caríssimos de jatinho protegê-lo com ligação com o PCC e a turma diz não foi um lobo solitário nada para ver aqui circulando a gente mantém aquele direito nosso e esse direito ninguém vai me tirar não aqui você não tem poder aqui vocês não tem poder estão falando com um americano e o americano aqui vai dizer o seguinte para vocês isso é uma quadrilha esse troço aí chamado PT e sim nós temos todo o direito de suspeitar que esses dois aí contratados para sequestrar e matar o Moro o desafeto do Lula sabe pessoal o Constantino aqui ele fala de uns pontos importantes né ele levanta uns questionamentos aqui fatos primeiro ele questiona que o Estado realmente não tem capacidade de nos proteger por isso que a gente acredita num Estado menor possível e aí ele fala pô peraí é óbvio que essas pessoas foram queima de arquivo mas a pergunta é né porque presta atenção se fosse um acidente um teria morrido mas os dois foram assassinados se os dois foram é porque eles sabiam que essas pessoas sabiam de coisas que eles não queriam que ninguém ficasse sabendo então a pergunta é o que que eles sabiam o que eles sabiam ali que ninguém poderia saber e aí o Constantino ele levanta o questionamento desse vídeo aqui a gente vai botar aqui de novo certeza que você já assistiu eu tinha inocência uma coisa que eu tinha muito orgulho que eu nunca contei isso mas por exemplo de vez em quando ia um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar estava tudo bem entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem falava não está tudo bem só vai também quando eu fodei esse moro sabe não vocês cortam a palavra fodei é quando eu falava assim aqui você vê o vídeo e ele continua dizendo que ele tinha um ódio do moro e ele o sonho dele era sair da prisão e se vingar do moro e depois que ele falou isso no dia seguinte foi descoberto toda aquela ação aonde esses caras acabaram de ser presos lembrando a você que aqui você vê duas coisas claras nesse vídeo uma o ódio do lula em querer acabar com o moro esse é o primeiro ponto e dois você vê o lula sob controle da grande mídia você vê que ele falou corta essa parte não cortou porque foi gravado ao vivo mas quantas vezes no governo um no governo dois do lula ele falou alguma asneira que há os jornalulistas cortaram para que ele não ficasse mal na visão do povo então o controle da mídia e também o ódio e a vontade de destruir a vida do moro coincidentemente ou não depois dessa fala aqui foi-se descoberto um plano para destruir a vida do moro assim como o lula queria que acontecesse engraçado né o lula confessa dizer que queria destruição do moro aí é descoberta um plano para que o moro tivesse sua vida destruída o moro falou um pouquinho sobre isso eu vou comentar senador jovem na frase de ontem do presidente que quando o presidente coloca frases dessa espécie não vou falar o verbo preservar o decoro aqui da casa quando o presidente fala que pretende se vingar isso ele expõe a mim e a minha família de certa maneira a risco porque ele incentiva comportamentos muitas vezes de mentes influenciáveis que podem nos colocar numa situação vulnerável então esse tipo de frase sim tem que ser lamentado você viu aí esse tipo de frase tem que ser lamentado e depois disso aconteceu de prender aí você vê matérias por exemplo a gente pode colocar aqui algumas matérias para você entender o que a gente está falando algumas matérias aqui para a gente entender mais do que a gente está falando vamos lá olha só o que diz essa matéria aqui pessoal peraí peraí vamos lá olha só o que diz essa matéria aqui olha isso promotor diz que PCC tem envolvimento em assassinatos de presos acusados de integrar plano para matar Sérgio Moro pessoal isso aqui é G1 tá é o jornal da grande mídia tá então tá aí as duas pessoas que foram mortas os dois assassinos que foram mortos né o promotor da justiça disse ao G1 acreditar que o assassinato dos dois presos acusados entregaram o plano de criminoso para sequestrar executar o Sérgio Moro e outras autoridades de segurança pública no Brasil foram executados a mandato da cúpula da facção criminosa é Jefferson aparecido Marinho Gomes e Neto e Reginaldo Oliveira Souza ambos 48 anos foram encontrados mortos na penitenciária então é claro que foi um mandato e claro que foi a queima de arquivo isso a gente sabe a pergunta é o que que ele sabe será que eles estavam envolvidos também no mandato no caso do Bolsonaro que também tinha a ver com o PCC de acordo com a polícia Bolsonaro não não tinha nada foi um foi um lobo solitário só que o advogado dele tinha envolvimento com o PCC mas foi um lobo solitário né é o que disseram os investigadores ali vão fazer o que os investigadores que falaram e a gente tem que ouvir né mais ou menos isso aí olha só isso aqui vamos lá justiça decreta prisão preventiva dos quatro detentos acusados de matar presos envolvidos no plano para assassinar Moro eu nunca vou entender isso aqui né justiça decreta prisão preventiva dos quatro detentos porra os quatro detentos já não estão presos então a prisão preventiva do preso suspeitos estavam presos em flagante desde segunda-feira por homicídio duplamente qualificado então você vê que é o seguinte olha só o plano eles foram presos na segunda-feira e aí foram e mataram esses dois então é óbvio que a prisão deles já fazia parte do plano então provavelmente eles não cometeram nenhum crime eles fizeram algo para serem criminalizados e entrarem na penitenciária para cumprir com a missão que era calar a boca desses dois desses dois que fizeram aquilo que o Lula disse gostaria de ter a vida do Moro destruída a pergunta é que não quer calar né será que essas pessoas ouviram o Lula será que essas falas do Lula elas são ouvidas por essas pessoas quem é o mandante desse crime o que que eles queriam guardar imagina se fosse a esquerda e eu começar quem matou Marielle né quem mandou matar a Marielle quem mandou matar os dois quem mandou matar esses dois porque foi um plano muito bem orquestrado fingiram um crime foram presos colocaram na mesma penitenciária ou seja o crime foi bolado de forma que eles acabariam naquela penitenciária e uma vez ali eles fizeram a queima de arquivo agora meu amigo ninguém mais sabe o que aconteceu já vão mudar de história já vão dizer que não sabem de nada e o jogo continua e você e eu sabemos exatamente quem está por trás disso aí nós sabemos exatamente quem está por trás disso aí justiça decretou nessa quinta feira a prisão preventiva dos quatro detentos acusados de matar os presos Jefferson aparecido Marinho Gomes e Neto os suspeitos eles foram indiciados por homicídios duplamente qualificados pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos é uma coisa cara interessante que nós precisamos analisar aí mas queira você ou não infelizmente não vamos mais ficar sabendo quem mandou matar o Moro quem mandou sequestrar o Moro as pessoas que sabiam de tudo elas foram eliminadas houve uma queima de arquivo e acabou ninguém mais vai descobrir o que aconteceu então mais ou menos é isso aí então vamos ficar pensando sobre isso aí quem você acha que está por trás disso tudo vai no comentário e coloca o nome dele ali então Deus abençoe todos vocês tem um dia maravilhoso vejo vocês no nosso próximo vídeo às 6 da manhã 22 minutos com o Fábio tchau tchau